Fala aí, Raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com a nossa série de LEGO Star Wars, o Despertar da Força aqui, pessoal! Vamos lá continuar essa história maneiríssima aqui do filme do Star Wars, é óbvio, né? Caraca, o cara tá querendo outro droide ali? Pelo visto, a gente vai ter que ajudar ele pra conseguir pegar a nave aqui, pessoal, pra gente ir pra próxima missão, né? O que aparenta. Vamos lá aqui seguir as moedinhas azuis, como é de costume de todo jogo LEGO, né, pessoal? As moedinhas azuis, pra quem não sabe, nos leva para a próxima missão do jogo, né? Para o nosso próximo objetivo, por assim dizer. E, pessoal, gostaria muito de pedir a vocês que, sempre que puderem, venham, né, sempre que quiserem assistir um vídeo aqui do canal, saber se tem vídeo novo, não esperem pela notificação, pessoal. Sempre venham aqui na página inicial do canal e cliquem na aba, é, vídeos, eu acho que é vídeos, acho que é vídeos. Vocês cliquem na aba vídeos que vocês vão ver todos os vídeos que saíram aqui no canal. Pode ser que tenha saído algum vídeo novo que você não ficou sabendo, porque o YouTube anda meio bugado, não sei se vocês sabem. E aí você vai ficar sabendo se teve algum vídeo novo ou não que você perdeu aqui do canal, tá? Vamos lá fazer um escaneamento aqui. Eu acho que a gente tá jogando com o Poe aqui, pessoal. Com a certeza, deixa eu ver aqui, assim que a gente terminar isso aí, deixa eu ver. É, o Poe Demer, né? Uniforme de voo e também tem um carinha aqui, Snap... O Wexley, acho que é o Wexley, acho que é o nome dele, o Wexley. Bom, vamos lá, vamos precisar dos dois pra gente puxar essa caixa aqui de cima. Na verdade, a caixa se desmontou e a gente vai ter que construir algo aqui. Deixa eu ver... Ah, o droide aqui, ó. O novo droide aqui que o... O cidadão lá pediu pra gente. Só que esse droide é meio lento, hein? Caraca, podia ser mais rápido, hein? Por ser um robô, podia ser mais rápido. Mas tudo bem, pessoal, a gente tá quase chegando na aguenta aí. Vamos lá. Chegamos. Tranquilo, pessoal. Agora a gente vai raquear aqui o painel dessa nave. Vamos ver, acho que é pra cá. Muito bem, falta só mais um. Pera aí. Ih. Aí, encaixou. Achei que não ia encaixar, não. Beleza, pessoal. Acho que agora a gente vai ir já direto pra próxima missão, né? Ao que aparenta, eu acho, né? Será que é? Deixa eu ver. Entrar na nave. Eu acho que é. Uh, garoto, é assim. Pessoal, como vocês já sabem aqui, quem está acompanhando a série aqui no canal, é a música que passa nessa parte aqui da descrição do capítulo, né? Do resumo do capítulo. Eu sempre removo porque ela tem direitos autorais, pessoal. E bom, eu não vou entrar em detalhes, mas é por isso. Por isso que eu removo e fica sem música essa parte. Vou ler aqui pra vocês. Capítulo 9 Destruição da Base Starkiller Após desativar o escudo, Finn Han Solo e Chewbacca se estranham na base Starkiller... Não. Se entranham na base Starkiller à procura de Rey. Enquanto isso, Paul Demer lidera os pilotos da resistência em direção ao planeta gelado, esperando destruir o oscilador e debilitar a superarma Starkiller. De uma vez por todas, se fracassarem, este será o fim da resistência. A minha leitura foi sensacional, né, pessoal? Tá vendo? Por isso que vocês precisam muito ler livros, né? Pra vocês não ficarem assim burros igual eu. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Eu não sou burro, tá? Não sou burro. Só me fingem de burro. Vamos lá. Vou passar aqui pra frente pra gente já ir pra cutscene aí. Líder negro, reduza para baixo da velocidade da luz. Positivo. Esquadrão vermelho, esquadrão azul, ao meu comando. Deixando a velocidade da luz. Olha só que demais essa missão, pessoal. A gente está numa nave. Essa é uma missão com nave, cara. Que legal. Ah, está indicando ali. Eu já ia falar. Eu só preciso saber quem é os nossos inimigos aqui. Ih, caramba. Eu não consegui destruir a torre ali, ó. Caraca. Nossa. Eu sei que não tem nada a ver com... Quer dizer, tem a ver com o tema do jogo aqui, com o que a gente está jogando aqui, né, pessoal? Mas eu vou comentar aqui com vocês, né? É... Eu adorava, pessoal, na minha infância, né? Porque eu já não sou criança mais, né? Mas eu adorava na minha infância jogar jogos de nave, cara. Sempre fui fissurado em jogos de... De navezinha, assim. Principalmente aqueles que você vai coletando mais equipamentos pra sua nave, pra ela ficar melhor, né? Eu amava esse tipo de jogo. Ainda gosto, na verdade, né? Lá está o nosso alvo, o oscilador. Se falharmos, não vai haver mais resistência. Portanto, eu espero que estejam todos aquecidos. Eu não sei os outros, mas eu me sinto bem tostado, líder negro. Como se eu estivesse dentro de um down-down. Nem arranhou. Temos que usar torpedos. Vamos lá, pessoal. Pelo... Ó, já marcou ali em cima quais são... Peraí que essas torretas aqui estão atrapalhando a gente, hein? Já marcou ali em cima, pessoal? O que nós vamos ter que destruir, né? Tem três bases... Três tipos de base ali e uma torre gigante que a gente vai precisar destruir. E, cara, tem muito inimigo aqui. Caraca. Super guerra aqui mesmo, hein? Bom, vamos lá, ó. Uma já foi. Beleza. Provavelmente não vai ser... Ih, cara... Caraca, pessoal. Bati ali no... No negocinho. Ih, tem uma aqui, ó. Olha só que bacana. Várias moedinhas aqui pra eu pegar. Ih, caraca. Olha a grandona lá, ó. A grandona. A grandona provavelmente vai ser dois tiros nela, né? Vai ser um de cada lado. Eu acho, né? Não, já foi. Era um só, pessoal. Menos mal, né? Vamos lá. Tem mais uma aqui. Peraí, deixa eu dar a volta. Peraí. Vamos lá. Dá a voltinha aqui, tranquila. Agora aqui, ó. Agora aqui. Ih, não vai escapar de mim, não. Olha lá. A lá da frente. A lá da frente é ótimo. Aê, pessoal. Conseguimos. Provavelmente não acaba por aqui, né? Vamos precisar de ajuda. Ah, come direto. Mas sem dano. Pessoal, vem muita companhia aí. Você vai me libertar e deixar essa cela com a porta aberta. O que você disse? Você vai me libertar e deixar essa cela com a porta aberta. Vou remover essas amarras e deixar essa cela com a porta aberta. Você vai me ajudar a fugir daqui. Ajudarei você a fugir. Vamos lá, pessoal. O que aconteceu aqui? A Rey, né? Pra quem não assistiu o filme. E recomendo que vocês assistam os filmes aqui de Lego, pessoal. Que a gente tá fazendo aqui no canal. É muito legal os filmes, né? Mas enfim, só pra resumir aqui rapidamente pra vocês. O que que aconteceu? A Rey, ela tem os poderes de Jedi, pessoal. Então ela conseguiu induzir o soldado ali, o Stormtrooper a libertar ela e agora vai até ajudar ela pelo visto, né? Vamos tacar o bastão dela aqui. Passar pro outro lado. Beleza. Ela ainda não tem o poder da força. Ainda não, porque esses objetos aqui só podem ser usados pela força Jedi, né? Não a força Jedi, mas a força, a força. A força. O plano para depois do seu topo? Poderíamos sair pra praticar tira o alvo. Vamos lá. É necessário. Marquei 3 de 20 no último teste. Não. Ih, pessoal. Fui pular pra tentar ir mais rápido. Na verdade, eu caí. Olha só o que que dá pressa, ó. Vamos então de boa, pessoal. Infelizmente, vai dar pra ir pulando, não. Vamos lá, Rey. Beleza. Agora a gente conseguiu, pessoal. Vamos destruir tudo aqui que vocês sabem que objetos que estão brilhando, eles têm a ver com a missão, né? Vamos lá. Vai girar isso aí. Ah, vai montar tipo uma escadinha ali, ó. Pro Stormtrooper que a gente tá... meio que... tá controlando ele, né? Pra ajudar ele a subir, ó. Provavelmente, ele tá com a gente porque vai ter painéis que vai ser necessário ele acessar pra que a gente consiga sair daqui, né? Ó, ele tem o gancho. Dá pra puxar aqui, ó. Esse tipo de objeto. Acionou aqui a energia e... O que que é isso? Acho que é só pra pular, só. Peraí. É pra pular? Não, o que que é isso? Calma aí. Deixa eu bater aqui na dica. Stormtroopers também explica... Não. Os personagens rápidos como Rey conseguem salto duplo. Ah, tá. Entendi, pessoal. Nossa, não tinha reparado nisso aí que era pra dar um salto duplo ali. Então vamos lá. Olha só, tá brilhando aqui. Então isso aqui são coisas pra gente construir. Que agora a gente vai ter que decidir qual que a gente vai construir primeiro. Eu acho que é do lado de cá. É, do lado de cá. Provavelmente é do lado de cá. Provavelmente, né? Ah, garoto. É aqui mesmo, ó. Aqui mesmo, né? E agora a gente vai construir a escadinha aqui na frente, ó. Beleza, tranquilo. Agora a gente vai... Puxar aqui. E agora? Tá, a gente acessou o painel aqui. A gente vai hackear o painel aqui. Pra conseguir... Fazer a Rey passar para o lado de cá, né? Ai, caraca, o Stormtrooper ali segue correndo com medo do Kylo Ren. Vamos lá, pessoal. Agora a gente está com a Rey. A Rey consegue escalar essas paredes ali. Ali atrás. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Aparentemente, não, né? Não que tenha a ver com a história, pelo menos, né? Sabemos que tem os colecionáveis, por exemplo. Eu já tenho um minikit ali em cima, mas eu não vou coletar. Vou coletar depois, pessoal. Vamos lá. Aqui tem alguma coisa pra construir. Dessa vez não precisa escolher. Ah, o resto do piso aqui, ó. Pra gente empurrar essa tomada. Olha o tamanho dessa tomada, cara. Beleza, conectamos aí. E agora? Tá indo ali um núcleo de energia lá pra baixo. Acho que abriu uma portinha aí. Ah, abriu uma portinha ali, pessoal. Vamos lá, então. Temos que nos dividir. Bom, pelo que a Ray falou, eles vão ir separadamente. Cada um vai ir por um lado aqui. Vai ser tipo... Tipo, eles vão se ajudando, né, pessoal? Um vai ir por baixo. E o outro por cima, e eles vão se ajudando. Por exemplo, aqui, o que eu fiz? Eu liguei alguma coisa aqui de gás, mas não deu certo. Então vamos ligar do lado de cá, pessoal. Ó, tem dois lados aqui pra gente montar. Então vamos conectar desse lado aqui. Ó, agora foi. A gente vai fazer a mesma coisa. Troca de novo. E monta do outro lado. Peraí, deixa aparecer. Beleza. Aí, tranquilo. Agora vai dar pra Ray passar aqui. Aí, garota! Conseguiu! E agora os dois vão passar juntos, né? Tem um... Tipo, um ventilador gigante ali embaixo empurrando a gente. Aqui tem Stormtroopers pra gente matar eles. Volta aqui! Aí, garoto! Valeu! Ó, tem coisas aqui pra construir. Parece... Parece me... O que é isso aí? Pra puxar? Não. Ah, é tipo um... Um elevadorzinho. Cadê o meu parceiro? Ele tá aqui, ó. O cara tá se divertindo aqui, pessoal. Caramba! Ele ficou lá atrás se divertindo ali num ventilador. Que sacana! Tá, a Ray já tá ali em cima, então... Né? Ele vai ter que ir pela direita e me espera. Ele vai ter que ir por ali, ó. E ela vai ficar por aqui. Ih! Deixa eu já ficar apertando aqui o X. Beleza, pessoal. Consegui. Vamos lá, Ray. Ih! X de novo. Aperta, aperta, aperta. Beleza. Continuando. Tá bom. Isso aqui eu acho que não dá pra eu acessar. Porque é só com o Stormtrooper, né? Tudo bem. E ali? Ali tá pra mim atirar, ó. Dá pra atirar e... Calma aí. Tá, o que que eu vou liberar aqui? Provavelmente essa máquina aí vai fazer... Vai ajudar, na verdade, né? Aquele Stormtrooper que a gente está controlando ele... A conseguir chegar até aqui. Então agora provavelmente não é mais com a Ray, né? Agora é com... O FN1824. O nome... O nome dos Stormtroopers é... É por código, né? Tipo, parece um código de barra. Beleza. A gente vai construir alguma coisa aqui. Uma escada pra gente subir. Aê, garotos. Beleza. Agora ele pode acessar o painel aqui. Aí como vocês sabem, é só montar aquele soldado... Soldadinho branco. Bonequinho... O bonequinho branco, né? Monta o bonequinho branco. Já era. Tá feito o trabalho. Ó, o núcleo de energia subiu. O que vai fazer agora? Ah, tem um negócio ali com o bastão da Ray, ó. Beleza. Vamos ver... Vamos ver pra onde a gente vai agora. Ah, só mais uma coisa. Para de ser mal. Os trupes vão estar na nossa cola. Temos que estar preparados. O que houve com você? Ele te machucou? O que estão fazendo aqui? Voltamos por você. Primeiro escapar, depois abraçar. Meu amigo tem uma bolsa cheia de explosivos. Vamos usá-los. Ela mudou muito bem. Bom, vamos lá, pessoal. Provavelmente agora... É... A gente vai ter que implantar os... Os explosivos... Com o Han Solo, né? O Han Solo e o Chewbacca aqui por aqui. Porque no filme é isso que eles fazem. Eles plantam os explosivos pelos principais pontos da Starkiller, né, pessoal? Para poder destruir ela, né? Olha lá, ó. Como eu disse para vocês, já apareciam ali os quatro pontos que a gente vai ter que fazer aí. Implantar os explosivos, né? Vamos lá. Ali em cima não dá para subir ainda. Ih, caraca. Vamos ver esse robô ali que ele vai ficar incomodando a gente. Tá, aqui já foi. Ele também. Beleza. Desativamos o painel de laser... O painel não. A parede de laser. E aqui vai dar para a gente subir, ó. Então provavelmente ali já tem... Já tem um dos locais que a gente vai implantar o explosivo, né? Aqui tem um local para a gente fazer o reconhecimento com o Han Solo. Peraí, acho que é aqui em cima. Olha só, aqui em cima, pessoal. Beleza. Vamos? Tranquilo. Isso aqui é alguma coisa para a gente empurrar lá para baixo. Vamos ver o que vai dar. Alguma coisa aí que o Chibaca vai ter que explodir, pessoal. Vamos lá, Chibaca. Espera aí, Han Solo. Ih, explodiu na tua cara. Tá, vamos fazer uma bomba bem grande. Ah, um... Um dos pontos aí, pessoal. Tá, só mais três e explodimos essa espeluca. Vai tudo para o espaço. Beleza. Um dos pontos... Um dos explosivos, no caso, a gente já implantou aqui, né? Deixa eu ver se não tem mais nada para cá. Tem coisas lá embaixo, né? Mas eu não vou descer ainda, não. Porque eu vou explorar o lado de lá agora, pessoal. Vamos para o lado de lá. Ver se tem alguma coisa. Bom, provavelmente tem, né? Não vai ser um local à toa, né? Aqui não vai dar para a gente entrar. Ó, tem um negocinho ali para a gente puxar com o Han Solo. Mas antes, tem que destruir. Esse robô aqui, ó. Está incomodando a gente. Ei, garoto. Vamos ver isso aqui. Será que aqui é outro... Outro explosivo? Ah, outro explosivo aqui, pessoal. Mais um. Beleza. Então vamos descer. Já fizemos dois ali em cima. Sai daqui. Aqui, ó. Não. Ih. Chewbacca estava lá atrás, cara. Achei que ele estava ali do meu lado. Na verdade, achei que esse soldado preto aqui era o Chewbacca. Vamos aqui puxar esse negócio aqui com... Com o Chewbacca, né? Com o Chewie. E agora a gente vai ter que construir... Decidir em construir alguma dessas coisas aqui, pessoal. Vou construir do lado de cá. Vamos ver se é o certo. É o certo? Nem sei. Deve ser. Não, não é o certo, não. Já entendi. Tem um negócio ali em cima que a gente precisa descer ele para baixo, ó. Então... Caraca, dá uma ajuda aí, Han Solo. Han Solo, né? Ele está deixando os Stormtroopers aqui me acertar, cara. Enquanto eu estou aqui fazendo minhas coisas. Ajuda aí, né? Beleza. Vamos construir agora do lado de cá. Ó, tem um negocinho ali que ele vai descer, ó, pessoal. Não sei o que que é, não. Nossa, é um droide sentinela. Olha o tamanho desse droide aí, pessoal. Que engraçado. Bom, vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. A gente está marcando que a gente tem que trocar para ele. Tá. Ele basicamente só serviu para desbloquear aqui as peças que a gente vai construir o próximo explosivo, né? Tudo bem. Já conseguimos aí o terceiro. Ah, provavelmente ele vai entrar aqui também, ó, pessoal. Que aqui é só... Ih, não é não. Aqui é só, no caso, personagens pequenos que conseguem entrar nesse tipo de local aqui. Bom, se não é aqui com ele, então vamos... Subir de novo e ir para o outro lado, né? Essa é a última, Tio. Sai daí, para com isso aí. Aqui, ó. Vamos puxar aqui com o Tio Baca. Ué, e agora? Ih. Não, tem alguma coisa errada, pessoal. Estou fazendo errado. Espera aí. Eu acho que é primeiro do lado de cá. Ih, não é não. Não é não. Retira o que eu disse. Não é não, pessoal. Bom, vamos dar mais uma olhada aqui para frente, então. Um droide vermelho aí. Um droide sentinela vermelho, né? Ih, na verdade, ele é inimigo. Eu achei que ele era amigo. Destrói ele. Destrói ele. Destruímos. E aqui, o que tem aqui? Ah, peguei a peça que estava faltando lá, pessoal. Lá naquele painel que a gente estava mexendo, ó. Vamos lá. Espera aí. Isso. Boa, Hansola. Beleza. Agora a gente vai construir aqui desse lado de cá. E puxar aí com... Não, não é para explodir, não, tibaco. Você vai explodir o negócio, cara. Você acabou de construir, você vai explodir. Beleza, pessoal. Vamos lá puxar aqui. Para liberar aquele negócio ali para a gente... Puxar com o gancho. Provavelmente acho que é as peças aí do próximo explosivo. Exatamente, pessoal. Quarto explosivo armado e pronto aí. Seu filho, você foi. Snoke está te usando pelo seu poder. Quando ele tiver o que quer, vai te destruir. Vem para casa. Sentimos sua falta. Caramba, pessoal. Han Solo morreu, pessoal. Morreu Han Solo. Poxa, o Han Solo é da hora, cara. Por que ele tinha que morrer, né? Mas, enfim, né, pessoal? Conseguimos concluir aí mais um nível aqui do LEGO Star Wars Despertar da Força, que foi destruição da base Starkiller, né? Vamos pular aqui para frente. Para a gente ver se vai ter alguma cutscene ou não. E a gente finaliza o vídeo, né, pessoal? Continuar a história. Vamos lá. Não, não vai ter cutscene, não, pessoal. Vai começar já direto na próxima missão. E a gente vai continuar no próximo vídeo, pessoal. Porque o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like e compartilha com os seus amigos para eles conhecerem, se inscreverem aqui no canal. Passe nos canais parceiros e se inscreva para dar um apoio. Eu estou apanhando ali. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!